Boa noite, valeu a presença de todo mundo. Nós estamos hoje lançando a terceira anção do Grito Rock Pelota. O Grito Rock se constituiu no maior festival da América. Ele acontece, simultaneamente, em 200 cidades, em 15 países. E todas essas cidades trabalham com conceito de regras colaborativas. Então é muito legal a gente estar recebendo hoje também um jovem jovem do time aqui, Giovanni Caruso, Luiz Sambal. E estamos com uma parada fria. Toda a produção vive em todos os outros. Porque vai ser de graça, né? E um monte de show, então vamos clicar a programação. E oficialmente está lançado a terceira anção do Grito Rock. E estamos juntos. Cultura e educação barata e inspecível graça ao Grito Rock Pelota. Boa noite a todos. O Rino Caruso de Sambal. Não quero falar nada com você, me deixe só. Prefiro me calar até expor os nossos nós. Sei que nem você sabe ao certo o que aconteceu. E o amor da bagunça desse quarto se perdeu em tornoz. Se enfim o costume, confeste o amor em si bemol. São cinco da manhã, eu continuo sem dormir. Tentando compreender aonde foi que me perdi. Tentando sonhar ou acordar e não te ver. Quem sabe não puder se confessar e ficar perdoa da dor. Quem sabe não puder se confessar e ficar perdão da dor. De novo. Me consome com a cação. Meu amor é bem pessoal. E cheio de larga e a fé Mas ela nem me beija mais Eu vou colocar minha larga e testa Não sobra grana pro model Te mandei, te abra a espessada Eu vou colocar minha larga e testa 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 Eu quero queira minha larga e testa Sexto! Yeah! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL